O Salmo 89 é atribuído a Etã, o ex-raíta. O Salmo descreve a aproximação do autor junto ao trono de graça divina, em súplica pelos aflitos dentro do povo. Tal descrição ocorre em cinco movimentos específicos. 1. Uma declaração a respeito da misericórdia pactual de Deus por Israel. 2. Uma proclamação do poder divino sobre todo o mundo. 3. Um chamado à lembrança da redenção paterna prometida por Deus a Israel. 4. A segurança de que a promessa de amor eterno à casa de Davi confere ao povo. 5. Um clamor ao Senhor da aliança, conclamando-o a não esquecer suas promessas pactuais, mesmo em face do pecado do povo. 5. Um importante elemento do Salmo é sua ênfase na fidelidade de Deus, diante do aparente não cumprimento de suas promessas. Deus é descrito como um pai que não muda suas promessas, de benignidade, embora corrija seus filhos diante de erros voluntários. 6. Se os seus filhos deixarem a minha lei, diz ele, visitarei sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Assim, o Senhor procura manter a ordem do relacionamento pactual entre si e os filhos de Davi, através de seu compromisso em sempre buscá-los de volta, mesmo que através da repreensão. 7. Esse é um importante lembrete ao leitor de que Deus se importa com a vida e as decisões de seus filhos. 8. Ele os busca tanto por meio da palavra afável quanto da repreensão, para que assumam o relacionamento pactual que ele mesmo iniciou com eles. 9. Adicionalmente, o Salmo lembra ao leitor que Deus é o juiz de toda a terra e que a ele pertence à retribuição. 10. Contudo, embora ele discipline os seus, não afasta deles o seu amor e jamais desistirá da sua fidelidade. Assim, a passagem se une aos inúmeros textos bíblicos que descrevem a longanimidade de Deus. Observe também que as ações malignas do povo têm efeito duplo, desviando-os da bênção, da bênção intencionada pelo céu, e confrontando-os com a miséria que, inevitavelmente, exporá sua necessidade do Senhor. A atitude divina em combinar justiça e misericórdia em prol da salvação do ser humano delineia o caráter amoroso de Deus. De fato, Deus é sempre bondoso. Essa postura é bem conhecida do autor da passagem, pois ela serve de base para o clamor final que o Salmo faz em resposta à atenção divinas ao rei, sua casa e ao povo sofredor. Assim, o texto estabelece de maneira vívida a misericórdia e a justiça divinas como base para sua atuação pelo ser humano caído. Talvez, justamente por isso, que mesmo após descrever como Deus parece ter abandonado sua promessa para Davi e sua casa, o salmista sente-se seguro para aclamar aos céus por livramento. De igual modo, talvez esta seja a sua base conceitual para louvor que encerra o poema Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. No grande conflito, o que está em jogo é a nossa fidelidade. Por isso, não se esqueça de que o mesmo Deus que nos ama incondicionalmente nos chama a manter um relacionamento pactual em que buscamos conhecê-lo e serví-lo. Portanto, embora a liberdade seja o maior dom de Deus aos homens, somente quando utilizada para servir o Senhor e que ela pode alcançar sua máxima expressão. Decida hoje buscar ao Senhor e seja verdadeiramente livre. Amém.